Você já passou mal depois de um churrasco? E aqui eu não tô falando daquela ressaca por ter exagerado na bebida ou tá rolando aí porque você comeu demais. A questão aqui são sintomas como mal-estar, diarreia, náuseas e até febre. Se isso já rolou contigo, saiba que provavelmente a culpa é de quem cuidou do churrasco. Ou melhor, não cuidou. O problema aqui é que normalmente a gente costuma se descuidar aí da segurança alimentar durante os churrascos. Aí é aquele show de carne fora da geladeira, maionese dando sopa aí pra todo mundo se servir, galera pegando comida com a mão e por aí vai. Há o risco de proliferação de bactérias, especialmente a salmonela, que tem nos ovos seu principal veículo de contaminação. No caso das maioneses, essa é a principal ameaça, especialmente se for feito usando a maionese caseira. Isso porque a casca dos ovos pode conter fezes da galinha. Que nojento. E aí ela tem bactérias que podem acabar penetrando nos ovos. Além disso, manter alimentos crus ou já preparados por muito tempo na temperatura ambiente pode facilitar a contaminação e causar infecções por bacteremia, peritonite ou meningite. Essas condições também abrem espaço aí pro aparecimento de moscas, que podem contaminar o alimento ao pousar sobre ele. Usar a mesma tábua pra cortar alimentos crus e preparados não é uma boa ideia, especialmente se você for preparar frango. Isso porque ele tem uma bactéria chamada Campylobacter, que vive no intestino desses animais e pode causar diarreia em humanos. E a lista de más notícias pra quem curte um churrascão também não acaba por aí. Sabe aquele hábito de ficar pegando a carne com a mão? Bom, isso é uma ótima maneira de rolar contaminação cruzada, que pode levar micro-organismos aos alimentos. E agora que você já sabe o que pode causar os problemas, vamos às soluções. Sobre as carnes cruas, a melhor opção é mantê-las dentro da geladeira e só tirar momentos antes de prepará-las. Assim você une uma das regras de preparo de um bom churrasco, que é manter a carne na temperatura ambiente antes de ir pra grelha, sem correr o risco de contaminação. Ah, e caso você vá preparar o frango, corte ele em uma tábua separada e já coloque todos os pedaços na geladeira. O ideal é que em seguida essa tábua seja higienizada com uma solução de hipoclorito de sódio, antes de ser usada pra outro fim, como corte de outros alimentos, seja ele uma carne ou vegetais. Ah, e sabe aquela maionese? O ideal é você deixá-la na geladeira e com um utensílio próprio pra que cada um pegue a sua porção. E se sobrar, bom, é melhor jogar no lixo. Na hora de servir a carne, é bom deixar um utensílio também pra que cada um coloque a sua porção no próprio prato. Essas são medidas bem simples, na verdade, e envolvem cuidados básicos de higiene e segurança alimentar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas evita problemas. Se você seguir todas as dicas aí que eu falei, dá pra você curtir seu churrasquinho numa boa, sem estragar seu verão. Uau!